A história do futebol e quem trouxe o esporte para o Brasil. O futebol é um dos esportes mais praticados do mundo e se tornou uma verdadeira paixão para a boa parte da população brasileira. Sua origem é bastante remota e remete a jogos praticados por civilizações antivas orientais e ocidentais. Entretanto, podemos dizer que o esporte com a maioria das regras que conhecemos atualmente foi desenvolvido na Inglaterra na segunda metade do século XIX. Considera-se que um dos grandes responsáveis pela difusão do futebol no Brasil foi Charles Miller, em 1894. Os primórdios do futebol A invenção do futebol ocorreu de forma gradual e recebeu influências de várias culturas. Assim, não é possível determinar uma origem em um inventor específico. Uma dessas influências era um ritual chamado TSTS realizado na China Antiga, cerca de 2600 antes de Cristo. A prática consistia em usar a cabeça de líderes de tribos inimigas como bola, que deveria ser chutada para que se assimilasse a inteligência e coragem do opositor. Na mesma época, no Japão, existia uma atividade de controle da bola com os pés de nome Kemari, que significa chutar a bola. A prática era feita sem fins competitivos, apenas como entretenimento e disciplina. Ainda hoje o Kemari é praticado, principalmente em santuários. Também na América pré-colombiana eram feitos jogos e rituais usando os pés e objetos redondos. Eram jogos milenares em que ao final geralmente se realizavam sacrifícios de um dos jogadores. As civilizações gregas e romanas também tinham jogos similares, mas sem rituais de sangue. Eram atividades feitas pela elite em homenagem a deuses mitológicos. Mais tarde, no século XIV, os italianos desenvolveram o calcio sotorico, ou futebol histórico. Nesse jogo, que pertencia aos nobres, as equipes eram compostas por mais de 20 jogadores, que deveriam levar a bola para a trave do campo adversário. A criação do futebol atual Foi a partir do século XIX, mais precisamente na Inglaterra, que o jogo foi regulamentado. Foram os ingleses que criaram a maioria das regras que conhecemos hoje. O ano que oficializa esse acontecimento é 1863, quando a Football Association foi fundada. Um dos nomes importantes na criação da associação é o do Ingeis Ebenezer Cobby Morley, de 1831 a 1924, visto por muitos como o pai do futebol moderno. Com o tempo, algumas mudanças foram feitas, como a inclusão da figura do goleiro e do juiz, além das regras do impedimento e pênaltis. Recentemente foi inserida ainda a possibilidade de verificação de faltas através do árbitro de vídeo, o VAR. Quem trouxe o futebol para o Brasil? O esporte chegou ao Brasil no final do século XIX através de Charles Miller, esportista nascido em 1874 em São Paulo com descendência escocesa e inglesa. Miller realizou seus estudos na Europa e lá entrou em contato com o futebol. Ao retornar ao Brasil, em 1894, trouxe consigo a vontade de implementar o jogo no país. Há pesquisas que sugerem que a atividade já vinha sendo praticada em solo nacional. De qualquer forma, Charles Miller contribuiu fortemente para a difusão da prática como esporte e para a criação de clubes. Há pesquisas que sugerem que a atividade já vinha sendo praticada em solo nacional. Em 13 de maio de 1888, segundo o próprio site do clube, foi fundado o São Paulo Athletic Clube. Uma associação de caráter esportivo amador, sem qualquer finalidade econômica, cujo objetivo principal era promover jogos entre seus associados e estimular a convivência social. Este é o primeiro clube de futebol do Brasil. A princípio o esporte preferido dos integrantes do clube era o críquete. Foi somente após seis anos que o futebol surgiu. Charles Miller, que nasceu no Brás em 1874, foi enviado para estudar em Southampton na Inglaterra. Em 1894, quando retornou, trouxe consigo duas bolas de futebol e o livro de regras do esporte que ele tinha aprendido na Inglaterra. Em 1895, foi realizada a primeira partida de futebol. O jogo foi disputado entre as equipes da São Paulo Railway Company e a do São Paulo Gas Company. Fornecedora de gás da capital. O resultado foi de 4x2 para a SPR, com dois gols de Charles Miller. O clube mais antigo do Brasil que segue em atividade até hoje é o Esporte Clube Rio Grande. Fundado em 19 de julho de 1900, o clube participou 15 vezes da primeira divisão do Campeonato Gaúcho, campeonato que venceu apenas uma vez, em 1936, em cima do Internacional. A Ponte Preta, fundada apenas 23 dias depois da equipe gaúcha, reivindica o posto. O clube paulista sustenta que o Rio Grande interrompeu suas atividades em três ocasiões distintas, 1972, 1974 e 1976. A Macaca chegou a levar o questionamento à justiça, mas não teve sucesso. Outros clubes, como o Flamengo, Vasco e Vitória, não foram instituídos inicialmente como times de futebol, portanto não são considerados nesta lista. Vasco e Flamengo eram clubes de remo, enquanto o Vitória foi fundado com o clube de críquete. Esperamos que tenham gostado dessa jornada pela história do futebol. De um jogo local a um fenômeno global, o futebol continuará a encantar e unir pessoas em todo o mundo. Se vocês curtiram o vídeo, deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder os próximos episódios. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho